Estânia na PORS, essa é uma maneira que nós estávamos a evaluar o país Arroba, e eu tenho que confirmar Arroba o seu Investment Grade Rating. Isso aqui está segurando uma boa notícia, isso aqui também é o inversionista que está segurando Arroba, tem uma maneira que está um caminho que está... Não busquei a palavra na palavra, é muito bom. Então, um caminho que está na inversão, está segurando. Pois, junto com isso aqui, nós arranha o Outlook, que está um estabil, pois em miras, de lo que está bem delante para o país Arroba, está um positivo para o país Arroba. Isso aqui segurando uma informação, como quer a atriz, isso é uma notícia que está importante para o nosso país, nos torcer, com o FAT, que está tendo um efeito hobby grande, para a economia do nosso país, para as finanças do nosso país. Ainda nós não assalamos, por isso que está consequência, pois aqui está trazendo diretamente para Arroba. E tem um processo aqui, nosso país, de maneira que a costumbre cabe, está guardando, é evaluar para a companhia não direita, para se é inversionista, não forçar, se não placa aqui na Arroba, está bom invertir, se não, e ainda aqui, mesmo com a costumbre, ainda, não está até a avaliação aqui, de caso aqui, Stenham Ports e também Fitch, mas a Awe, nós recebi um rato passado, desde aqui na Itália, e mais, e o raporte de Arroba, então, guardo publicado também, no momento da Akinã, internacionalmente, pensando agora em Ano, para confirmar, Arroba, sua investment grade rating, e que é outlook para o país Arroba, está um novo estabil. Se nós vai ir bem curado, 2020, no momento que a pandemia está drenta, desta manifestação mês, Arroba está o país número primeiro, rebelista, para vai ganhar um choque grande, do nosso bíblo de turismo. E não é orinão, mas o trabalho perdido, que no transcurso de 2020, Arroba está o acordo de degradar, por motivos de êxito ação, com nossa queda sem entrada, e também recebendo, ou não, ajudança de Holanda, mas o serviço da colheira, que no ano passado, Arroba está o acordo com essa ganha back, o qual é a confiança, e, desde aqui, é recuperação bem, e, assim, é o acordo com um outlook negativo, a vida é o acordo com estabilidade. E, agora, aqui, nós estamos aqui, também, que devemos manter o nosso investimento, muito grande, e, e, agora, também, é manter, para nós, porque, da comida, positiva, mira estabil, qual é algo, um pouco positivo, para o país, hoje, para o país, eu quero, três, aqui, diante, para, me, já, repassar, mais, a corte, o mês, o qual, é, o raporte, aqui, está, visando, está, visando, com a roupa, a recuperar, mais forte, com a proyecta, pois, a maneira de indicar, impacto econômico, financeiro, para o país, a roupa, do COVID, está, um grande, desde, aia, 2020, aia, 2021, assim, no mês, botar o arco, agora, que, não, a roupa, atrás, nos, tudo junto, assim, um trabalho, grande, economia, a lora, nossa, recebi, o dança, fora de Holanda, e, esse, ajuda, nos, para, por, a, ten, nos, economia, e, essa, aqui, mas, claro, no momento, que, nos, abri, para o mundo, botar o arco, também, com o turismo, 30, de, viaja, e, na, abine, também, na, grande, escala, seguro, na, fim de anha, anha, passada, e, variante, de, omicron, botar o arco, a, cai, um, tiki, pero, despues, atrobe, e, saque, subi, e, saque, e, recuperación, am, cu, tawordo, mirar, também, palo, qual, está, estén, anam, por, e, con, atriba, saque, nantambe, visando, cu, e, recuperación, a, resulta, mi, ho, aspera, e, co, arroba, tem, ingrediente, dan, necessário, pa, logra, me, oración, den, a, anónos, dilante, e, manera, a, espera, e, expectativa, de, outlook, para, nos, país, está, uno, estabil, e, saque, sigur, da, hopi, importante, pos, et, amostra, con, está, bayendo, den, bon, dirección, pa, qual, te, recuperación, di, país, arroba,